E então preguiçoso, depois de dois rounds aqui de vídeo, na real foi só um round contra ele Só que foi um round de uma hora e dez galera, pelo amor de Deus, eu fiquei batendo nesse bicho aqui muito tempo Até resetei o talento no meio, vocês viram no vídeo anterior, pra conseguir bater nele Mas eu consegui fazer uma build boa aqui, e vamos lá no duplo hit, provavelmente agora eu mato ele tranquilo Porque, que nem vocês viram, se não tiver o duplo hit aqui, no caso do guerreiro, ele não consegue destruir a pedra verde Que é a que recupera HP rápido, e ele recupera mais HP do que você tirou No caso do que eu tirei, porque eu tenho quase 20k de dano no meu char Provavelmente tem jeito de deixar o guerreiro com muito mais dano Ah, aqui ó, que eu me distraí, não vi lá que ele jogou a pedra E eu HP dele, olha lá, meu Deus, isso aqui dava um desane, pelo amor de Deus Eu me distraí só um pouco aqui, conversando, na hora É, esse aqui não é o áudio original não Porque eu acelerei, né, o vídeo Então o áudio ficava aquele som de fita rebobinando Então teve que gravar um áudio por cima É, se você não tiver o duplo hit, que nem eu tava falando É, ele recupera muito HP, então De guerreiro esquece Eu acho que, como eu falei também Que o guerreiro, ele consegue mais dano É, eu, no caso ali, eu tenho quase 20k de dano Mas eu tenho certeza que ele consegue mais dano Porque eu tenho coisa Por exemplo, eu parei de upar o dano no meu Guerreiro pra upar a raridade do drop Eu usei caixa, como ele é o meu primeiro char Eu usei caixa de defesa nele De defesa e precisão Agora eu não preciso de defesa e precisão Provavelmente pro mundo 3 eu vou precisar Né, que a gente não sabe o que tá vindo Mas ele poderia ter mais dano Eu upei o caldeirão também Mais pra defesa e precisão Não upei o caldeirão tanto assim pra dano Então, tipo assim Tenho que melhorar ainda Na questão de dano do meu guerreiro Mas Do jeito que ele tá Vocês viram lá os status, né Durante esses vídeos, como é que ficou Já dá pra matar o Amarok No caótico Porque aqui a vida dele já tá descendo bastante E não recuperou Na hora que ele foi, recuperou o HP Não recuperou mais o que eu tirei Então Deu um dano por segundo legal Olha lá Matou rapidinho, tá vendo Então eu vou conseguir matar ele sim Agora O que eu vou deixar aqui Se alguém conseguiu ir matar O Amarok no caótico Com Mago Ou com arqueiro Me fala se vocês tiveram essa dificuldade Tipo assim Se você tiver Menos de 20k de dano E conseguiu matar também Porque se você tiver um cara Com 50k de dano Você é óbvio que vai matar Então nem comenta Eu quero saber se vai ter muita diferença Entre o Mago e o Arqueiro aqui Depois também eu posso fazer uma build Resetando pra ver Só que eu acho que o meu Mago Meu Arqueiro não vai ter tanto dano assim Nem os equipamentos necessários Mas eu vou ver isso mais pra frente Aqui ó Na hora que eu fui matar ele Eu fui colocar as cartas de drop Pra Na ganância né Tentar pegar ali um drop bom Só que aí eu não vi Que ele mandou Um negócio lá pra cima ó De recuperar a vida Eu tive que trocar as cartas tudo de novo E ele mandou outro negócio De recuperar a vida Então demorou um pouquinho a mais ainda Por causa desse vacilo meu Aí eu perdi a paciência Falei não vou deixar só com dano mesmo E no finalzinho aqui Pelo menos Duas cartas que a da Que a de drop de carta Eu ia colocar Pra ver se dropava Se tem mesmo Eu acho que tem Uma carta do Amarok caótico Eu vou tentar mais vezes Eu pretendo fazer um vídeo aqui Fazendo 10 dele Matar 10 dele seguido E mostrar pra vocês Lógico que eu não vou mostrar do mesmo jeito Acelerado Vou cortar né Mas eu pretendo matar ele mais vezes Antes de resetar a build Do Do meu guerreiro de novo Beleza galera Foi uma Gostei uma série de vídeos legal Gostei de fazer Porque Essa foi uma conquista difícil né Porque faz tempo que eu tô tentando Agora é a primeira vez que eu vou matar ele Vocês tão acompanhando aí Falou galera Até mais Tchau Tchau Tchau